olhem como está quietinho aqui então pessoal estamos agora deixa ver aqui o gps vocês podem ver aqui deixa ver aqui o gps vamos chegar às 12 horas e 20 temos 2 horas e 53 minutos de estrada nossa viagem que Deus nos proteja e pessoal quando a gente chegar no hotel eu vou fazer o tour pelo quarto obviamente vou mostrar para vocês e também para quem não vou aqui no canal e não acompanhou o vídeo em 2021 sobre o tanjungle zoom que eu mostrei aqui vai também poder ver e acredito também que o hotel deve estar diferente agora acredito que alguma coisa deve ter mudado e também vou fazer um tour lá além do quarto fazer depois um tour na área de lazer do tanjungle zoom então pessoal então nos vemos já daqui a pouco no hotel fazer o... é um hotel resort no resort então mostro para vocês também pessoal estamos aqui em Tchurbanktolsi Tchurbanktolsi então vamos agora aqui pagar aqui a autoestrada vamos seguir viagem pessoal que a nossa viagem é mesmo feita aqui pela autoestrada senão não tem como viajar de carro com engarrafamento a população que é aqui em Jacarta pessoal chegamos aqui pessoal chegamos aqui welcome to tanjungle zoom especial econômica e estamos a entrar agora pessoal segurança são dois tá aí oh três oh três então era aqui olhem pessoal vários macacos outros estão aqui olhem pessoal vários macacos olhem aqui aqui é a de tirar aí as nossas coisas parte de cima aí então tem aqui logo uma entradazinha aqui já metemos as coisas ali uma varandinha olhem aí pessoal parte de fora aqui tudo quietinho e tem aqui uma escada aqui uma cafeteirazinha aqui alguns chinelos chá água acaso eu esqueci os meus chás aqui tem deixa eu ver aqui a lâmpada tem lavatório aqui a outra já meteu aí um copinho de milk aqui tem um copinho de lixo coisa de banho ó aqui é um quarto ó aqui é um quarto do casal que está aqui embaixo aqui é um quarto confortável a cama é espaçosa e parece pequenininho fora mas olha lá se é ligado bem fresquinho temos aqui uma janelinha com jardim ali à vista aqui um pequeno guarda-fato e ó aqui o banheiro aqui tem o banheiro pessoal o outro aí já vai usar aqui e vou mostrar para vocês a parte de cima ó ó aqui o acê aqui então as malas estão aqui o senhor está mostrando como ligar a televisão pequenininha mas jeitosa então isso daqui é a lâmpada então aqui eu vou subindo ó 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 tem aqui um quartitozinho ó 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 tem essa vista aqui, parte da vila aí do Tanjung Lezong, para quem quiser alugar aí é uma vilazinha, aqui é a parte de baixo, então os milhos vão estar bem acomodados aqui, também é um ar-condicionado, é isso, aqui as madeiras, já mostrei aqui, olha aqui, eu reparei agora aqui no quarto casal, eu pensei que aqui fosse um jardinzinho, mas o produção atento reparou que aqui é um chuveiro, bem típico assim daqui da Indonésia, tanto mais que essa porta que está aqui, é a casa de banho, então vou mostrar para vocês, então estando aqui da casa de banho, a gente entra por aqui, tem esta porta, que é aberta, e aqui pessoal, olhem, aqui é uma casa de banho, você vai tomar banho, podemos tomar banho aqui, depois da praia, se nesse caso quiser se lavar, vou abrir aqui a torneira, é aqui, até agora pessoal, para você que assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, e nos veremos daqui a pouco no restaurante, vamos comer, bem pessoal, aqui estamos aqui na entrada principal para ir ao restaurante, já passamos da recepção, vamos ao quarto, agora vamos subir, então vamos subir aqui, e a vista é esta pessoal, o restaurante está deste lado, quietinho, aí tem um bar, pessoal, olhem como está quietinho aqui, aí só tem foto, não sei, 2021 para aqui, se mudou alguma coisa, então pessoal, aqui, a piscina, olhem pessoal, todo o hotel só para nós, não tem ninguém aqui no restaurante, vamos ver pessoal, chegamos aqui, bem pessoal, eu queria andar um pouquinho mais, acho que quem assistiu o vídeo em 2021 sobre este lugar, vai lembrar algumas coisas aqui, bem, o nome do hotel está lá, está em Jong Le Sung, as crianças já, ali pessoal, está super vazio, super vazio mesmo, estacionamento, quando chegamos aqui em frente ao hotel, o sofá vazio, e esse era mesmo o nosso plano, vir para aqui, conduzir e descansar aqui os dias, assim, recarregar as baterias, e é isso pessoal, ali, aqui o restaurante, mudou a decoração aqui do restaurante, em 2021, quando vim para aqui, não tinha o Kids Club, né, que é o, como é que se diz então, a sala para brincar, das crianças, mas já existia, aqui, este playground, então aqui, este lado aqui, esta sala, esta parte aqui, é o, é o, é o Kids Club, ah, não sei como vou traduzir, mas pronto, e aqui pessoal, olha essa parte toda, eu já consigo ver que há um passeio, que recorre toda a praia, e vai dar lá no fundo, nós conhecemos em 2021, é o lugar onde fazem as atividades aquáticas, acho que mais tarde vamos passar por lá, isso pessoal, lindo demais, lindo demais, está quente filha, está quente aí, bem, nosso almoço, aqui em Tajong, Lenzong, Fish and Chips, Nazi, Nazi Ayambakar, Chicken Salad, French Fries ali, aqui o famoso Cancun, aqui. Tchau, 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 tchau.